Luta agora, foi! Partiu o combate, vale título, noite de campeões do XFC! De bermuda vermelha, branca e preta, está Silvana Juárez, lá malvada. De calça, está a Mayerlin Rivas. Tenta partir ali, a Mayerlin Rivas estudando, encaixou agora o direto e o cruzado, olha só, vai para o chão. A luta fica franca, enfim, as duas vão para a grade, vão para a dela, a Mayerlin vai levando gelhada na costela da Silvana e leva ela para o chão. A Argentina está no chão, vai tentar passar, vai tentar passar a guarda, a minha guarda já foi, tentou sair de lá da Silvana Juárez. Ficou ruim para a Argentina, ela sentiu o golpe da Mayerlin, a Mayerlin foi esperta, conseguiu colocar para baixo e aí vai tentar trabalhar, porque sinceramente Marcelo, eu acho que ela sentiu que ela não estivesse tomando um prejuízo, mas acho que ela não se sentiu muito segura em pé, apesar de ser uma excelente boxeadora, ela preferiu levar o combate para baixo. Então acho que foi mais uma estratégia do que aproveitar a situação. Se levanta agora, a ideia era fazer um pilão ali, mas não deu certo porque a Silvana conseguiu se levantar antes. O batistaca, o famoso batistaca. O batistaca. Foi para a Venezuela, vai tentando tirar desesperadamente o braço esquerdo ali da pressão. Ela precisa subir, Marcelo. Ela não está conseguindo, né? Agora saiu, conseguiu. Conseguiu sair, as duas saíram muito bem. Olha que luta de solo, hein? Acerta agora a Mayerlin duas vezes. A Silvana vai batendo, vai se defendendo. A Venezuela começa a chover granizo na cabeça da Mayerlin Ribas. Olha só. Ela girou, está tentando pegar o pescoço, mas está completamente de costas. Está bem? Sim, senhor Wagner. Estou muito bem. Vamos para o combate. Faltando 3 minutos e 20 para o final do segundo round. Falta um pouco de técnica para a Mayerlin. Você vê que ela solta, ela entra na posição, mas ela não vai objetiva, ela não vai mesmo para pegar. Falta um pouco de técnica na parte de solo, né? O que sobra na parte de pé, falta um pouco no solo. Mas é o que você falou. Só que aí o contra-ataque é a queda. É algo quase básico, né? Se você erra o giratório, se o cara for esperto, ele vai te levar para o chão. Você acaba se expondo, não tem jeito. Mas a Silvana, ela sempre tenta esse golpe, né? Ela tentou muitas vezes com a brasileira. Olha como ela sai para o braço bem, de novo. Ela vai saindo de lado e ela pega o braço bem. É impressionante, porque ela tem as pernas curtas, né? Geralmente, um pega bem braço de guarda fechada, quem tem as pernas compridas, né? Que é o caso do Thiago Hell, incluindo de vários atletas que têm em vergonha. Olha lá, olha como ela sai bem para o braço, olha lá. Saiu de novo. Olha aí o Batistaca rolando mais uma vez. Mas também se protege muito bem a Argentina. Realmente é uma luta muito equilibrada. Um minuto e vinte e oito para terminar o segundo round. São as emoções do final da primeira temporada do XFC no Brasil. É luta que vale título do peso mosca no feminino, 56 quilos. Maia Linriva, Silvana Juárez, lutando pela medalha de ouro. Pelo sonho de uma luta internacional. Um minuto, um minuto, um minuto. Vamos ver como é que vai se enganar. Está toda encolhida ali a Maia Linriva, justamente para não oferecer o triângulo para a Argentina. E o Vagnão já percebeu? Já está chegando perto lá. É aquela coisa, ou a ação ou as duas de pé. Não tem jeito, está sangrando a Silvana Juárez. Ou a ação ou tem reação, né? Vai ter a reação dele. A reação do árbitro, né? Mais um soco ali buscando justamente aquela área mais machucada e pelo jeito pegou no olho de novo. Botou a mão no rosto ali a Silvana, passou. Tentou aquela posição norte-sul ali, mas acabou ficando no meio do caminho a Maia Linriva. Está sangrando demais a Silvana Juárez. Pegou o nariz, hein? Pegou o nariz. Está sangrando demais a Argentina. Momento difícil para a Silvana Juárez. Não quer saber a Maia Linriva vai batendo e macetando o bico justamente ali. Dez segundos. Dez segundos. Vai tentar acessar mão pelo gongo a Silvana Juárez. O momento decisivo do combate. Vai se protegendo, termina o segundo round. Quebrou, deve ter quebrado o nariz, provavelmente. Trabalho perfeito do Cut Woman, perfeito. Último round. O pessoal do Knock Down andou muito bem porque realmente é um sangramento muito difícil de estancar. Verdade. Isso realmente tem que ser ressaltado. Começa o terceiro round. Olha, já vai para cima a Silvana justamente com o Fernando já falou. Não tem muito o que esperar não. Já vai para a trocação. O Frank vai para o chão de novo. E agora ficou ruim de vez. Não tem mais que sair. Ela tem que ficar só mudando de posição um pouquinho ali. Acabou o combate. E continua, abriu de novo. Está sangrando de novo muito a Silvana. Três minutos para o final do round. Um momento muito difícil para a lutadora da Argentina. na manhã. Andou em Rivas com a faca e o queijo nas mãos para ganhar o seu primeiro título no XFC. Essa menina é guerreira. Essa menina, ela é muito brava. E olha o calor que ela está tomando. O sufoco que ela está tomando. E ainda está lutando. Entendeu? Então, a gente não pode menos prejar ela. E lembrar que ainda tem dois minutos, quase três minutos aí de luta. E é luta feminina, tá? Só lembrando. É luta feminina. Não tem conversa não. Não tem moleza para ninguém. Olha o braço. Falei. Olha o braço. Olha o braço da Bahia. E Rivas é incrível. Vai conseguindo pegar. É uma questão de pressão. Um contra-ataque fenomenal da Silvana. Silvana Ruárez. Bateu. Fim de luta! Não está morto quem peleia! E Silvana Ruárez é campeã da categoria FESUMOSCA do XFC!